A Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa foi criada pela Lei Estadual 5.120 de janeiro do ano 2000. É nela que são resolvidos os conflitos territoriais dos municípios piauienses, através de representantes de sete órgãos. A Assembleia Legislativa, a PPM, Fundação CEPRO, IBGE, CREA, Associação Piauiense dos Engenheiros Agrimessores e o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. De 2013 a 2015, foram aprovadas e publicadas 14 leis, dando nova redação aos limites territoriais dos seguintes municípios. Cocal dos Alves, Passagem Franca do Piauí, Barro Duro, Francisco Macedo, Padre Marcos, Betânia do Piauí, Marcolândia, Brejo do Piauí, Juazeiro do Piauí, São Julião, Simões, Castelo do Piauí, Cocal de Telha e Massapê do Piauí. Nós fazemos o apanhado, vendo os problemas de cada um e vamos fazendo as convocações. E em cima das convocações e o comparecimento deles, a gente faz aqui os acordos, realmente faz a discussão. E dentro da discussão, a gente vai mostrando os problemas de cada um e eles também que sabem. E entrando nos acordos, eles já vão assinando esses acordos e a gente vai montando já um processo. Desde a criação, a SETE já resolveu ou deu encaminhamento a processos em 148 dos 224 municípios piauienses, sendo 23 pareceres elaborados, 21 pareceres e projetos de lei encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, sete municípios com processos tramitando na Assembleia Legislativa, 461 termos de acordos elaborados, 379 termos de acordos assinados, 82 termos de acordos assinados parcialmente, 103 municípios sendo trabalhados na Comissão de Estudos Territoriais e 45 municípios somente requisitados, perfazendo um total de 148 municípios na Comissão de Estudos Territoriais. Os trabalhos de 2015 fluíram bem em relação aos anos anteriores, mas depois que o pessoal foi mostrando com interesse, os próprios prefeitos, os presidentes de câmaras já estão comparecendo. Aqui e acolá tem uns que realmente não trabalham, mas a gente faz um chamamento, entra em contato, um telefone, e eles estão entendendo que é realmente de suma importância para os seus municípios. O técnico fala também da importância para os municípios e gestores a resolução dos impasses nos limites dos municípios. Como é que um gestor vai fazer os seus planejamentos? Como é que ele desconhece o seu território? Então, para isso é justamente o que a gente está refazendo, porque esses municípios piauiense, suas leis já estão muito defasadas, então os gestores desconhecem totalmente. Município que foi criado através de linha de datas, essas coisas, e os municípios mais novos também, ele não tem uma legislação bem precisa, por isso que foi criada essa comissão no ano de 2000, para justamente refazer todos esses limites. Para 2016, a comissão pretende ampliar as discussões e o fechamento de acordos com os gestores municipais. Para 2016, a gente tenta levar no mesmo ritmo, não sei por conta dessas eleições, mas a gente vai tentar realmente levar no mesmo ritmo que foi em 2015, para ver se a gente vai avançando com esses novos limites. A comissão de estudos territoriais é presidida na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Antônio Félix, do PSD.